Amor 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 Volevo fare una poesia Che non parlasse che di te Con un pennello sopra i muri scritto Avrei che cosa sei per me Volevo dire per la strada La gente che non ride mai Che sei diversa, che sei vera E che col tempo tu non cambierai Ma tu non sei con me Amore, 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 no Amore, 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 no Amore, 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 no Amore, 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 amore Dove si vede che sei tu Amore, 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 no Amore, 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 no Amore, 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 no Amore, 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 no E tu não sei seu meu Amore, 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 amore no Amore, 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 amore no Amore, 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 não se pode Mas só uma canção Fata de noite em um portão Mentre eu vi como um ladrão Andando com ele de casa minha E você não é mais minha Amore, 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 am Se inscreva no canal Se inscreva no canal Obrigado.